MÚSICA Natural do Montejo atravessou o rio Tejo para jogar no Sporting. Mas foi no Douro que conquistou o mundo do futebol. Este pé-esquerdo espalhou magia em Espanha, onde ainda é conhecido por Helo Português. Começamos aqui mais um Cultura Tática, hoje com uma das grandes figuras do futebol português, Paulo Futre. Paulo, obrigado pela tua presença neste Cultura Tática para esta conversa. Eu falei numa figura, grande figura do futebol português, mas são duas, com o António Simões também, que é o nosso mestre aqui do Cultura Tática. António Simões é quem o pediu para já que fizesse um pequeno enquadramento aqui sobre o nosso convidado. Pois bem, é um prazer, não é? É um privilégio. Temos aqui o Paulo, curiosamente, acerca da ação do que mencionaste. Lembrar apenas que estão aqui dois campeões europeus, muito jovens, na altura, e que não deixam em ápicas diferentes serem uma grande referência, não só para aquilo que jogaram, mas para aquilo que foram capazes de ser depois do jogo, ou seja, depois da carreira. O Paulo é uma dessas figuras que é unânimo, as pessoas gostam, acredito que as pessoas gostam de si, e tem muito a ver com a sua personalidade. E como eu chego a este momento da minha vida e escolho um quem quer conversar, é para o meu amigo, que tinha que fazer parte deste pequeno rol de gente que eu gosto, e para termos esta conversa aqui, seguramente que vai ser interessante, que o Paulo tem muita coisa para contar, e até aqui é muito expressivo naquilo e na forma como o faz. Portanto, bem-vindo. Era quando jogava? O jogado ainda era mais, era uma espécie de wild, completamente, aquela rebeldia toda, aqui e tudo, baralhava aqueles atravessários que não sabiam muito bem, se o jogo era o domingo, se era a quarta, não sabiam muito bem, e então andavam-lhe um bocado atrapalhado, mas é um prazer tê-lo aqui. Bom, para mim, Nelson, é uma grande honra estar aqui contigo, mas claro, especialmente com António. Eu tenho no meu telefone marcado Simões, mito. É uma questão de ver o meu telefone na agenda, porque o mito foi uma das grandes referências do futebol português e minha, especialmente. Nunca ouvi-lhe jogar ao vivo, porque o Simões, quando se eu do Enfica, estava eu com nove anos, ainda não tinha sido ainda do Montijo, atravessado o Tejo, mas é uma honra estar aqui com este autêntico mito, e lenda, e tudo. E como é que reages quando te consideram também a ti um dos mitos do futebol português? Eu acho que marquei também, sem dúvida alguma, uma época. Eu acho que também foi muito importante, especialmente no estrangeiro, para abrir as portas para todos aqueles que vieram atrás de mim, porque não era fácil ir para o estrangeiro na altura. para a primeira razão, porque só podiam jogar dois, na Liga Espanhola, na Liga Italiana, nos campeonatos mais fortes, na sociedade de Inglaterra, talvez um, não me recordo agora. A Espanha era dois. E depois, qual era o problema? O problema que eu encontrei em 1987, depois de ser campeão da Europa, que todos os portugueses que tinham estado lá fora, por uma razão ou outra não conseguiram atingir ou ter um êxito impressionante. Então havia uma grande desconfiança com as grandes equipas europeias com a mentalidade do jogador português. Então eu recordo-me que tive várias reuniões depois da final, Real Madrid, Barcelona, Juventus, várias, e só o Inter de Milão fez a proposta. O que é que acontecia com os outros? Os outros nunca fizeram uma proposta. Tive duas reuniões com cada um, mas eram mais testes psicológicos. Quantas vezes ir à casa de banho, por exemplo, perguntas fora do momento que é. Qualquer pergunta a nível psicológico, o que é que comia, o que é que não comia, quantas vezes... O que revelava a desconfiança que havia no que diz respeito ao caráter do jogador. Não é do homem, é do outro jogador. Não, e eu há uma reunião já, não sei se foi com o Barcelona, e eu, vocês fazem sempre essas perguntas a todos os jogadores contratarem. Não, porque tu és português. E o português tem uma mentalidade frágil, não é? Então, para eles, o português estava quatro, cinco meses fora de Portugal e já estava com os soldados, tinha que voltar, não é? Isto era a mentalidade... Era um estigma que existia para eles. Para eles, sim, na altura. Isto é muito interessante o que o Paulo aqui faz, porque, de facto, há aqui, há períodos, ao longo desta história, que coisas que se revelam através do futebol, ou seja, do caráter do futebolista, digamos assim. O que revela outra coisa também, que me parece nada interessante que era, essa desconfiança, não no valor do futebolista, mas no comportamento dele fora do país. Quando, afinal de contas, nós, em muitas outras profissões, tínhamos tido sucesso com os imigrantes lá fora. O Paulo foi aqui pioneiro nisto. Mas, por um, eles tinham razão, que só podiam jogar dois estrangeiros, e os estrangeiros tinham que fazer a diferença. Então, também, por outro lado, eu entendi, de muitas reuniões que tive com os clubes na altura, sempre com o gênio Pinta Costa, as duas equipas que foram para a frente, foi o Inter, que ia ser jogador do Inter, e depois, no dia seguinte, aparece o Athletic, e vou para o Athletic Madrid. Tiveste dois presidentes na tua carreira muito marcantes. Mais, acho que quatro. Quatro? Eu falava aqui do Jorge Pinta Costa e do José Ligio. E depois Tapie, em Espanha, o Mercedes. E depois o Berlusconi. É verdade, também. Eu acho que foram os quatro enormes, à sua maneira, todos gênios, à sua maneira, nos anos 80, 90, até 2000. Agora o Berlusconi. Sim, até 2000. O último. E já está o grande gênio, o número de todos eles. Pinta Costa, continua. E algum te marcou de uma forma mais profunda? Os dois que tu falaste. Sim. Sem dúvida, não é? Sem dúvida. Eu acho que Pinta Costa foi incrível, porque na altura falava-se, e não tenho dúvida que ia ser assim, que eu ia para a Académica, o Tochaque, o treinador, o Galiz, que tinha chegado ao Sporting, já tinha falado comigo, porque eu não tinha espaço no plantel dele. Então, foi a pior fase que eu passei, nos meus primeiros 18 anos. Tinha 18 anos já. Não sei se posso chamar deprimido. Eu acho que nunca me senti deprimido, pela mesma maneira de ser. Eu sou uma pessoa sempre além. E com 18 anos, muito mais. Mas andava triste. E quando ouço as palavras do Pinta Costa, Palinho, aí não te querem. E aqui vais ser tu e mais 10. Claro que foi uma moral tremenda. E depois não é isto. E porque talvez seja a primeira e talvez última operação de risco dele. Porque não me temos que esquecer que isto era 84, ele tinha entrado em 82, não tinha ganho nada ainda. Exato. E eu ia ganhar, eu ia ser o segundo jogador mais bem pago do plantel. Com 18 anos e vindo de Lisboa. Lembra-se que era o mais bem pago na altura? O Lomos. O Lomos. O capitão. O Fernando. Então, entrar naquela balneária com mais de 95% eram jogadores do Porto. Era uma responsabilidade enorme para ele. Isto é, se eu fracasso, era o fracasso dele também. Exatamente. Por isso ele sempre esteve comigo. sempre fui, e naquela época, ou já não, naquela época, rebelde. Um menino, um menino. E rebelde, não é? Então, quando eu tentava-me desviar do caminho, ele para o Linho, ficava sempre no caminho certo. Eu acho que depois foram três anos, como todos sabíamos, espetaculares. E conseguimos o máximo o êxito. Acho que aquele sonho que não existia nunca. Vou para o Porto, sermos campeões da Europa, não existia. Sim, sim. Só oiço, só oiço, a primeira vez que isto entra nos meus ouvidos, que vais ser campeão da Europa, é nos quartos de final em Brombeir, na Dinamarca. E é ele que diz, se passamos amanhã, vamos ser campeões da Europa. O Porto internacionalizou-se na altura. É quando se internacionaliza. O Porto. Até ali. Não tinha... Começa aí. Com essa geração. Mito. Nem às minhas finais tinha ido lá. Os quartos, não me recordo. da Champions, não é? És um dos poucos jogadores, o Paulo Faltre é um dos poucos jogadores que jogou nos três grandes. Sim. E... E consegues manter uma relação muito próxima com qualquer um deles. És bem recebido em todo lado, continua a ser assim. Sim. Como é que... E isso hoje no futebol... Não é... A futebol não é muito normal por causa das grandes rivalidades que havia na altura também, é verdade, mas tem a ver com o quê? Tem a ver com a tua personalidade, conforme o controle... Pode ser também, se sou sempre direto, não é? Como tu és abordado e como falas com as pessoas, tem a ver com o quê? Sim. Isto é muito agora que tu mais na televisão. Eu acho também... É curioso, mas talvez porque sou sempre direto. Nunca falta o respeito a ninguém, não é? A minha maneira de ser não me permite que eu cuspa no prato onde eu não me comer. Isto está claro, não é? E depois também a minha maneira de ser. Se falam-me no Benfica. Coisas gravíssimas, ou do Sporting ou do Porto, eu vou até ao limite, não é? Vou, dou a minha opinião, o que penso, mas não passo o limite, não é? Isto é... Agora, claro, sou sincero, dou a minha opinião sincera, mas até... Até ao meu limite, não é? Não posso é dizer uma coisa que eu veja que é assim e dizer que não é isto nunca, não é? Talvez também pela minha maneira de ser que sou direto e que não passo o limite, não. Eu quero é o bem do futebol, que amo o futebol. Exatamente. Deixa aqui só acrescentar sobre esta questão, Nelson, que é o seguinte. Eu digo nós porque eu acho todos quando jogaram têm esse acrescente responsabilidade de uma coisa que se chama cultura desportiva. Os jogadores têm essa qualidade porque percebem o que é que representa o jogo, o que é que representa o futebol. E o Paulo tem isso, tem uma cultura desportiva que lhe permite poder falar com a vontade, com o conhecimento dos clubes. Primeiro, porque passou por lá e segundo, porque jogou e criou essa cultura desportiva dentro dela. não estou a ver um ex-jogador da Carveira do que foi o Paulo ter passado pelos três grandes ou não, vir agora fazer comentários que não tenha inserido uma cultura desportiva de respeito. Digo-lhe. Exatamente o que ele faz. Que faz falta faz falta ao país e faz falta aos jovens que referências como o Paulo e outros falem sobre isso. Porque não é incompatível nós termos sucesso, ganhar muito dinheiro e ter cultura desportiva. Cá está exatamente aquilo que o Paulo faz. E tem a ver com a própria personalidade dele. E daí também ser dedicado ao comentário desportivo, não é? Sim, mas talvez assim, de vez em quando dou a minha bicada nas redes sociais e também quando escrevia para a marca é o Cal Madrid, não é? E de vez em quando, mas sempre dentro do respeito, não é? Claro, claro. sempre dentro do respeito. Olha, eu gostas desta desta tua faceta de comentário do desportivo. Adoro. É? Porque divisto, não sei, é sempre bem disposto. Agora, é verdade que me custa muito, pá, estes dois anos têm sido, ou três, horríveis, não é? A mim só me custa porque és concorrente da Sporting. Não, não, custa. Não, as coisas estão a acontecer, é isso? As coisas estão a acontecer, não é? Estou duas horas à quarta-feira no programa e muitas vezes falo cinco minutos de futebol e tudo o resto que eu detesto falar, mas, aí está, o que disse, tenho que dar a minha opinião, dou a minha opinião. Mas as coisas estão a acontecer com esta velocidade toda. Mas, claro, não me divirto a falar nisto, divirto-me a falar de futebol, isto sim, não é? Sim. Nunca pensaste, nunca te passou pela cabeça em determinada altura depois já de teres deixado a carreira de futebolista, Ciro, por exemplo, uma carreira de treinador. Não, isto tive locular desde o início, Sim. Porquê? Porque andei com a mala... Sim. Aliás, andaste durante muito tempo afastado, afastado daqui, porque... Não, porque eu... Porque os jornalistas ligavam para pedir alguma opinião e o Paulo Fute estava em Espanha, andava... Aljaciras, não sei o que. Estava fora. Estava fora. Andava fora. Andei com a mala pura, 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 e sabemos como é a vida de um treinador que a mala nunca pode ser desfeita, não, total. Exato. Os jogos de ensenso mais também. E é verdade, e é verdade. queria mais a minha estabilidade, estar mais no sítio, especialmente escolhi Madrid para depois terminar a carreira. e depois fui diretor desportivo do Atlético de Madrid, foi uma experiência incrível e talvez a experiência mais difícil que tive na minha vida. Mas o treinador nunca me entrou. Nunca pensaste nisso? meti logo de parte talvez há alguns anos ainda de terminar a carreira como futebolista. Tirando isso, fizeste um bocadinho de tudo, na televisão também. De tudo, de tudo. Não, depois de me retirar, ou melhor... Publicidade, novela... Sim, continuei a fazer, depois aqui, mas também depois em Espanha fiz muitas coisas. Estive também muito tempo na Al Jazeera. Sim, sim. Na televisão de Catar, muitos anos fiz acho que dois mundiais e dois europeus. Também grande experiência muitas vezes ao Catar, fazer jogos e também fazia muito do estúdio de Madrid, porque eles tinham um estúdio em Madrid. Foi também uma experiência também bonita. Outro mundo, outra mentalidade, os árabes, não é? Mas vou aqui a levantar este pequeno desafio aqui. Tendo em conta que participou numa novela, mas eu vejo o Paulo com a possibilidade de ser ator. Eu estou a olhar para ele e estou aqui a perceber este tom, este tom de voz que ele tem. Nós tivemos aqui o Joaquim Almeida, que tem muitas presenças com isso. É uma coisa muito curiosa. Ele estava aqui a pensar. Grande ator. Eu acho que o Paulo tinha condições para fazer o mal da fita. o mal da fita. Esta voz, esta maneira mais expressiva que ele tem. Aliás, eu tenho vontade de chamar ao Paulo El Futre. Dom Futre. Ele pode passar perfeitamente como o espanhol. que a Espanha continua a ser o mal da fita. Pode passar. A personalidade, a voz, a sua forma. Ele é português e nós temos um futuro. Mas se ele dissesse que era espanhol também, a gente não dava conta. Tem este aspecto, tem este lado, tem muito a ver com o talento, com o arte. Estar no cinema é ter arte também, não é? Não me admirava nada que o Paulo pudesse fazer um papel num filme, uma coisa qualquer. Isto é incrível o que está a dizer, porque quando foi o tema dos janeiros, da famosa... Eu já laí, eu já laí, exatamente. Mas já que o Víder falou nisto, eu penso como, e que tu acabaste de ser, que estive muito fora no estrangeiro, não é? quando eu apareço, daquela maneira, muito forte, acho que, com o sócio, não é? Sim. E os miúdos, os miúdos, quando ia... Não, não, estou convencido de todos os miúdos, dos 10 a... Não sei se... Até aos 20. Até aos 20 anos. É normal, é uma geração diferente e que não tiveram sequer jogar. Já não digo os 10, dos 6, dizem que aquilo foi tão grande. Perguntaram aos pais... Quem é o Paulo Fultz? Não, como eu... Que a pronúncia, ainda tem que aquele... Aquele acento ainda... Esse taquezinho e tal. Quem é este... Uruguai, Argentina, ou Boliviano, quem é? E os pais disseram para os miúdos. Não, este gajo era o meu ídolo. Então, a partir de uma certa altura, ao princípio, quando andava na rua, era o sócio, não é? Mas a partir, para os miúdos, estou a falar, para... Piedade. para a miúdagem, não é? A miúdagem até aos 15, a 6, a 7, a 8, era o sócio, mas a partir do momento, deixou de ser o sócio, para ser... Tu eras o ídolo do meu pai. e aí está. Sim, sim, sim. Estar tanto tempo lá fora, pelo meu assento, também há... Então, do sócio, do que aconteceu, não é? A partir daí, tu eras o ídolo do meu pai, não é? E encheu-me, encheu-me de orgulho, Hoje em dia, hoje em dia, vamos à internet, vamos ao YouTube, e vemos os teus vídeos. Estão os miúdos, certeza que... Todos iniciamos, claro. E o YouTube, que viam e... E depois tu chegavas muito, não é? Chegava muito, não é? Chegava muito o pau-lúdor. Sim, naturalmente, porque isto vai passando para outros, não é? A gente vai fazer danos, não é? Mas é verdade, é assim e tal e qual. Eu acho que nestas... Nestas circunstâncias e no tema que estamos a falar, que eu considero muito importante, e muito importante para um país, que é a questão de não esquecer a história, ter memória, não é verdade? Para que a gente possa conservar a nossa identidade. E esta gente faz com que a identidade não seja abandonada. Porque há memória, que é um pouco aquilo que ele está a dizer. Ele agora já é humilde a dizer ao meu pai e tal. Portanto, estas coisas. Ter memória, ter respeito para a história. Porque é muito importante para outras gerações que aí vêm, daqui a 20 anos, é de hoje por aí afora, é bom que se fale de quem teve sucesso nos anos 60, 70, 70, 90, e por isso não é verdade. Porque todos nós acabamos, não é? Cristiano Ronaldo vai acabar, eles já estão naquela fase, um e outro, não é? Daqui para a frente, um e outro, é para baixo, não é? Marcam épocas como... É mais para baixo, não é? O Valdane dizia isso, e escreve sobre isso, que é um homem muito inteligente, o Paulo também conhece muito bem, e ele falava disso, não é? Agora é importante não esquecer o que foi feito. Aí está. Olhando para 2011, acabaste por ser, não diria um visionário, mas tinhas razão em relação aos chineses. Mas tinha. Mas a ideia... Em termos de mercado... Sim, mas a ideia... Em termos de mercado... Aquela ideia não é minha. Eu sei que não. Claro, aqui, aqui... Mas daí para cá, de facto, houve uma transformação incrível no futebol chinês. Exatamente, e no mercado chinês. Mas é incrível, e eu sei que há várias equipas grandes na Europa, especialmente em Espanha, que está à procura... Porque em Espanha só pode jogar três, não é como aqui, só pode jogar três extracomunitários. Pois. O chinês, neste caso, é extracomunitário. Há uma grande equipa espanhola que está à procura, já há alguns anos, de um grande jogador chinês para trazer para o clube. Para o clube. Porque a nível de negócio... O mercado asiático é importantíssimo. É uma coisa... Isto é... São milhões e milhões de pessoas, é importantíssimo. Não, não... Vou dar um exemplo. Não é o caso do clube que eu estou a falar. Real Madrid. Imagina o Real Madrid com os chinês dentro dos três que podes jogar, não é? Claro, claro. Seria... E mesmo se calhar até nem jogando, sendo um jogador de banco, não sei o que lá. Lá não há a taça de liga, mas a taçazinha, de vez em quando. Mas claro, como são grandes equipas, não podem anular, neste caso, um posto estrangeiro, não é? Ou um... Gastar com um jogador. Gastar, ou uma inscrição de um extracomunitário. Se não for do topo. Se é comunitário, agora, os três extracomunitários têm de ser topo, não é? Não é como em Portugal. Portugal pode jogar todos, não é? Não há esta regra. Em Espanha, não. Em Espanha só pode jogar três, mas não... Para lá se caminha, não é? Sim, sim. Para lá se caminha, não é? Possivelmente, isso vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Ah, em Espanha, não tenho dúvida, não. É uma questão de um jogador chinês mais acima da média, porque há um jogador que tem uma grande equipa espanhola que já está... No momento que isto apareça, temos um chinês nesta equipa. É um mercado tibólico, não é? É enorme. Porque é uma... Seria uma loucura. Olha, dos muitos clubes que representaste, dez... Nove. Nove. Eu estou aqui a proibir um tempo, não é? Dez porque volto ao Atlântico de Madrid. Algum que não tenhas representado e que, olhando para trás, gostasses de ter jogado? Não, há-se alguma. Há-se alguma. Isto era o meu sonho, não é? Porque, míster, mito, do Bruno Conti, outro canhoto. Há sempre uma referência, não é? Aí está, porque em 1982, o campeonato do mundo... Espanha. Em Espanha. Fiquei louco pelo Bruno Conti, não é? Que faz um campeonato do mundo excelente. Eu recordo-me que eu era do Brasil, como os meus amigos de infância. Tinha 16 anos. Mas a partir de uma altura comecei a ser da Itália. E recordo-me quando foi o jogo Brasil-Itália, aquele jogo mítico, memorável. E eu já era da Itália. Já estava contra todos os meus amigos de infância. Pelo Bruno Conti. Então, como ele já era na Roma, começou ali o meu sonho de ir para Roma. E tive uma confusão tremenda em Espanha, porque o Gil dizia que eu era intransferível, não vendia nem recebia nenhuma equipa num certo momento. Mas, mesmo assim, reunia-me com a Roma na minha casa e o que é que acontece? E eu preparo que ia para a confusão com ele. O presidente viola a minha casa, alguém disse aos jornalistas da marca, o que é que fazem os jornalistas da marca? Falam com o meu vizinho, o vizinho que vive ao meu lado, não é? Sim. Entram, eu faço a reunião com o presidente no jardim ou na parte de trás da casa, não é? E no dia seguinte, primeira página e fotografias por todo o lado e eu pensava, Mister, como é aquilo, mano? Eu pensava que eles tinham comprado os meus vizinhos e uns anos mais tarde estive com o jornalista que fez a peça e digo a ele, pah, quando é que pagaram? Já eu trabalhava, já eu colaborava com a marca, não é? Já estou a falar, já no... depois de 2003 e 2004, não é? Até que pagaram ao meu vizinho e eu, nada, nada. O teu vizinho era um fanático do Real Madrid e eu olhava-te, não foi preciso pagar. Ele desprezizou. Era fanático do Real Madrid, é normal, odiava-me. Claro, claro. Quando eles tocou na porta pediu-me fazer uma... Já, faço-me todas. Eu tive uma confusão com o Gil e Gil, o presidente, que para mim hoje continua a ser o presidente mais polémico de sempre da história do futebol mundial, sem dúvida alguma. Olha, e hoje vias-te a jogar em que clube? Difícil. para ter ambos os extraterrestres nem ser cristiano, devia estar aí na linha como ministro também, devíamos estar aí os dois nas segundas linhas. completamente. Se um amigo fizesse essa pergunta, eu dizia não tanto holisticamente, com certeza é uma fatia importante, não é? Mas mais no aspecto social, eu diria Inglaterra ou Alemanha. Se eu tivesse hoje, porque tivesse 20 anos, não é? E tivesse essa oportunidade de escolha, porque às vezes a gente não tem muita boa escolha, era Inglaterra ou Alemanha. Porquê? Porque o jogador de futebol, o cidadão jogador de futebol é muito respeitado. É valorizado para aquilo que faz e é respeitado para aquilo que ele é fora do jogo. E eu, francamente, confesso que tive uma experiência extraordinária nos Estados Unidos quando fui para lá, onde isso existe. Há um respeito fantástico da comunidade perante o Atlântico e para um país que não haja essa cultura, francamente, estar a sair da minha terrinha para ir para lá para depois não ser bem tratado e então deixe-me estar aqui quente. Para aí, assim, agora, mas isto, se calhar daqui a 20 anos será diferente, eu não sei, estou-me a falar neste momento. A nível social, é mesmo assim. Não tem nada a ver com a mentalidade, não tem nada a ver com a mentalidade latina. Sim, sim. Está claro. Vais continuar na parte do comentário desportivo ou tens aí algum plano para algo mais ligado ao futebol, mais de terreno? Eu estou sempre na sombra. ainda se falou do teu nome na altura das eleições do Sporting? Sim, sim, sim. Dei uma pequena, não, uma unhinha à ajuda ao presidente de Solicínio, ali ao início, só reunir-se agora com os empresários que os jogadores rescindiram. mas como estive em muitos lados, conheço muitas pessoas e normalmente há sempre uma chamada para o tempo a desloquear este tema. Sempre, sempre, sempre estou aí. Agora, não, também pedimos fazer, e por que não é um empresário? Isto é uma pergunta que eu me fiz também, como é que eu... Com os conhecimentos que... Não, não, mas ao princípio, eu assim, como empresário eu vou aturar um pau-futo. O pau-futo, ou melhor, como é que o pau vai aturar o futo? O futo vai me dar a maluco, não é? Então, não, não, porque era... Não é fácil também, ok? Ganham muito dinheiro os empresários, mas também há coisas que não é fácil. É muito dinheiro, muito dinheiro para aqueles que passam a barreira, a outra está... É como um jogador. Um jogador, escuta bem, terceira... Exatamente. É interessante abordar este tema, e eu gostava de acrescentar aqui o seguinte, que é a questão do estatuto do empresário, daquilo que está reglamentado ou não, porque o UEFA e a FIFA têm grandes responsabilidades, mas eu nunca tive empresário, a não sei quanto... Também não, também não. vivi nos Estados Unidos, vêm que ter o chamado de agente, é uma coisa absolutamente normal, e eu tive, na altura, e recordo-me qual era a relação que se estabelecia entre o jogador, empresário e clube. Quem paga o empresário são os jogadores, não há nenhum clube que paga o empresário por contratar um jogador. Há o representante e, portanto, o representante negocia com o clube, o representante presta um serviço ao jogador, o jogador paga ao empresário. Nós recebíamos 15 em 15 dias, eu recordo-me perfeitamente o acordo, 6% daquilo que eu ia receber do meu salário, recebia dois cheques por mês e 6% do meu cheque era o empresário. O empresário. Eu acho que isto não é o modelo aqui, na Europa, se quisermos, da UEFA e da FIFA. Porque, muitas das vezes, há um jogador que é representado por um empresário e, portanto, há negociações e o clube paga ao empresário o serviço que ele prestou ao jogador. Isto é completamente invertido, não é? Não, não é? Eu acho que é o momento o Paulo e o Paulo tem conhecimento sobre isto, de regulamentar algo mais transparente para onde é que vai o dinheiro quando há uma compra, uma venda, uma transferência. Eu vi esta notícia há pouco tempo, o que está a dizer muito bem, ministro, que, a Inglaterra, vamos faltenar-se os 10% do jogador que tem que pagar o jogador empresário, paga logo o clube. E o que estão a pensar a fazer na Inglaterra é acabar com este modelo. saiu há duas semanas essa notícia, não é? Há duas semanas? Viado, vi há duas semanas. Eu li, no record, acho que vinha no record. Vinha, isto é, vão acabar, mas isto é... Tem que ser o futuro. É assim, isto é também, eu tenho um contrato, empresário, tenho um contrato com o jogador que tem a pagar 10% ou 5% que for. Normalmente, este 10%, muitos deles metem em cima do salário do jogador, para que não seja o jogador a pagar e que seja o clube a pagar. Mas, claro, estamos a falar de grandes clubes, de equipas mais pequenas, não é assim. Isto foi despontado por causa daquela comissão de 45 milhões do Pouba, do seu empresário. Como é que isto é possível? Uma loucura. Olha, estamos a caminhar para o fim desta cultura tática com muita pena nossa. Temos que ter sido um livro. Tenho, tenho. Mas queria fazer uma pergunta aqui primeiro ao Paulo Vino. Ah, estou ouvindo também. Podia estar aqui a falar horas, não é? Olha, na tua opinião, Saltilho foi uma mancha ou como diz a maior parte de quem acompanhou o 25 de Abril do futebol português? Sem dúvida alguma foi o momento mais negro do futebol português. mas ao mesmo tempo aquele que disputou depois o profissionalismo do futebol internacional. Foi o 25 de Abril pela União. Sim. Porque não podemos esquecer que antes do México o ambiente era terrorífico. Isto é, os jogadores do Porto não falavam com os jogadores do Benfica. Isto é, o autocarro e os jogadores, porque era a maioria. Os almoços era cada mesa da sua equipa. Os jogadores do Porto atrás, os jogadores do Benfica à frente e no meio havia poucos jogadores do Sporting na altura e das outras equipas. Isto é, o todo, o peso grande da seleção era Benfica e Porto. Nas mesas, as vezes compridas, igual, uns de um lado aos do outro. Eu tinha um problema, tinha 18 anos, 19, depois 20, tinha um problema gravíssimo, porque eu era de Lisboa e eu dava um banco com o Carlos Manuel, o Dano Manel, o Diamantino, que era um da Boita, eu sou do Maltijo e era um problema para mim gravíssimo, porque se viam-me a falar e isto é, já não estava com... Isto é, eu era jogador do Porto, mas então tinha que ter ali uma mão esquerda ou gerir aquilo de uma maneira... É um miúdo, é um miúdo. Então o que é que acontece no México? A União. Quando eu venho depois, e que eu estive solidário com os jogadores que foram irradiados, muitos que estão expor de vida, depois deixaram de ser convocados para a seleção. Deixaram-me ser convocados. Quando eu volto, um ano e tal depois, vi a União já. Eu acho que esta União durou até hoje, não é? A nível pessoal, sem dúvida alguma, foi o pior momento da minha carreira e o que é que eu aprendi a partir dali? Que não pedia que ir mais baixo. Isto é, cada derrota que vinha, pensava sempre no México. Sim. Levantava-me mais rápido, Mister. Experiências já. Em vez de estar dois dias tristes, ou três ou quatro, não, já estava muito menos calmo, isto não é pior. Exato. No México, uma derrota com o Barcelona, depois, mais tarde, com o Real Madrid, ou o que for, uma eliminação, é, calma, que isto chegou. Exatamente. Não é pior que o México, então levantava-me muito mais rápido das derrotas. Esta pergunta vem a propósito porque nós no Cultura Tática, o programa do António Simões, oferecemos sempre um livro. Este é do João Tomás e do Pedra D. Silva. O Pedro D. Silva, que é nosso comentador aqui também, na Sport TV. Deixem-nos sonhar, a famosa frase do Torres. Deixem-nos sonhar. Deixem-nos sonhar. E é um livro que não é exclusivamente saltilho, mas é também tudo aquilo que se vive em Portugal, em 86, politicamente, socialmente, desportivamente, mas com o foco aqui também em saltilho. Aconselho porque é um livro muito bom, muito bom. Outro mito. Manuel Bento, não. Exatamente, aqui na capa, precisamente. Grande exemplo, grande campeão, não é? Paulo, é para ti. Muito obrigado. É um prazer. Com a tua presença. Combinámos que eu trataria por você, mas não foi possível. mito, mito. Dois grandes vidas. Uma honra. Paulo, muito obrigado. Notório Simões. Só há aqui aquela última questão, que é, eu tenho de escolher uma posição para o qual? Ah, é verdade. que ela chamou a equipa da cultura tática. A equipa da cultura tática, exatamente. Nunca foi tão fácil eu escolher uma posição através do jogador. Eu vi o jogador. Eu também. Vi o jogador. os jogadores com o amigo farão sempre falta. Mas fazem sempre falta. E mais falta quando nós deixamos de ter jogadores que nos surpreendem. O que é que eu quero dizer aqui mesmo? Que eu vejo hoje o jogo, sou um espectador atento, gosto de ver, continuo a gostar, mas nem sempre me preencho o jogo. Por uma razão muito simples, para além de outras, porque ninguém é capaz de me surpreender. Ou seja, eu estou a ver o jogo e estou a sentir que o 8 passa o 9 e o 9 passa o 32 e o 32 passa o 87. O 7, o 7, o 7, o 7. Jogam quase todos o óbvio. Eu quero ter um jogador que me surpreenda. Faça qualquer coisa assim, epa, este malandro viu isto. Como é que ele viu? Como é que ele fez? A extraordinária. Como é que pensou tão rápido? Aquele perfume, aquela fantasia. O meu amigo tinha isso. Ou seja, a sua relação com a bola era excelente. A sua relação com o jogo, nem sempre, porquê? Porque o meu amigo estava à frente do jogo. Pronto, nem sempre o jogo o acompanhava. Isto tem a ver com a imaginação, essa capacidade de improvisação de que resume com o amigo que surpreendia-me por vezes. Eu não sabia o que ia fazer. Portanto, esta a definição que eu tenho, o meu amigo e é isto que eu acho que neste momento faz falta ao futebol que nós nos divertimos mais. Obrigado, ministro. Eu deixo só a última atua. Deixo, claro que sim. Eu há pouco tempo, há uns meses, escrevi no Record e o título era Bem-vindo ao clube, Bernardo, ao clube dos cardinos. Sim, sim. O primeiro, que no fundo era direito, mas jogava... É seguir o nosso clico de Tchelana, não é? Pois o nosso clico de Tchelana e depois chegam as gerações. Então disse, Bem-vindo ao clube, Bernardo Silva. Sim. Porque estava no Mónaco ainda, já foi há vários mil e ele ainda estava no Mónaco. Isto é a segunda ou terceira época já no... Sim. Segunda época, a segunda. Bem-vindo ao clube. Para mim, era o quarto grande escardino da história do futebol português. Então, a pergunta que eu quero fazer ao Mito, ao Mr. Simões, estou correto? Que o Bernardo entrou no nosso clube? Sim, sem dúvida. É o quarto grande que se canhou. O Mónico faz uma referência à minha pessoa, quase sempre faz e confesso que me agrada, não sou daqueles falso modestos, não é? Eu sou feliz quando as pessoas se lembram de mim, não é que eu tenho uma dependência do ventia se alguém fala de mim, não é isso. Gosto. O Mónico faz isso e fala sempre de outro que eu adorei, chama-se Xalanda. Xalanda. E faz o favor de quase modestamente falar de si, mas o Mónico tem que lá estar. Estes são os três grandes pontas-esquerres da história do futebol português. Não te fica nada mal dizer isto. Nada. Sim, o modesto é a parte. E foi buscar o outro. que é o Bernardo, que é um príncipe do jogo. Nós também devemos ser designados como tal. Há os reis, nós não chegámos lá. Na sua geração, o Mónico foi rei, mas no conto geral, o Mónico foi príncipe como muitos outros. Sim. reis houve uma dezena, entre os mestres e companhia. Portanto, é exatamente isso que o Mónico fez. Foi buscar um um para dar seguimento à história dos pontas-esquerdos. Dos pontas-esquerinhos. E fez muito bem, porque se não for o Mónico a dizer, quem é que o vai dizer? Quem é que tem a legitimidade? O Mónico andou por lá e ainda por cima tinha esse pé esquerdo malandro e agradecer-lhe mais uma vez o ter vindo. Uma conversa muito bonita, muito interessante. Mantenha-se igual a si próprio. Nunca perca as qualidades, nunca deixe os pequenos defeitos que nós temos, que muitas das vezes não os conseguimos encobrir, que vença as suas qualidades, as suas virtudes. E para quem não viu jogar o Paulo Futre, aquelas gerações mais novas, vá à internet e que veja lá. vejam os vídeos todos que lá estão e que percebam quem é este grande craque. E o todo. Paulo, obrigado mais. Não, senhor, obrigado. E o Simões, vamos nos vendo aqui no Cultura Tática. Desejo-lhe desejo que fique com a Sport TV+, concorrente aqui da televisão do Paulo Futre, mas assim eu desejo que continue connosco e até um próximo Cultura Tática. e até um próximo